Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre finanças. E no vídeo de hoje nós vamos ver como calcular o ponto de equilíbrio numa empresa que tem muitos itens. É o caso, por exemplo, de uma farmácia, de uma empresa de autopeça e tantas outras empresas por aí que tem no seu portfólio um mix superior a mil itens, a 10 mil itens ou até 20 mil itens. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu te recomendo voltar lá e ver como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio em empresas que tem um item ou poucos itens e aí você vai ter um pouco mais de clareza para entender o que a gente vai fazer aqui e qual é a utilidade da gente fazer com esse método, por que esse método é importante, considerando que muitas das empresas que você vai atender tem no seu portfólio muitos itens. E aí é preciso entender como é que essa lógica funciona para a gente calcular o ponto de equilíbrio nessas empresas. Não se engane em relação à simplicidade desse conteúdo que a gente está vendo nos primeiros vídeos da série. Isso vai afunilar, a gente vai descer as profundezas desses conceitos. Então, é importante que você acompanhe a série a partir dos vídeos iniciais mesmo e assista todos esses vídeos para você ir ganhando intimidade com todos os conceitos e na medida que a gente for aprofundando isso, que a gente for afunilando mesmo, que a gente for aprofundando, você tem a clareza suficiente para entender como é que a gente faz, como é que a gente utiliza isso na prática, no atendimento de consultoria real. E eu vou trazer para cá, para a série, um atendimento real, um caso real de uma empresa. Claro que eu não vou identificar a empresa, vou descaracterizar a empresa, mas vou trazer para cá as contas, vou trazer para cá o estudo de caso real de um atendimento que eu tenha feito na área de finanças, incluindo a formação de preços. Quando a gente for ver como se faz o markup, como é que a gente insere ali as informações sobre despesas de variáveis de vendas, os custos das mercadorias vendidas, como é que a gente faz o markup considerando todas essas questões, incluindo comissão de vendedor. Tudo isso a gente vai ver aqui na série. Mas para a gente aprofundar e chegar lá nesse ponto, é importante que você entenda esses conceitos. Especialmente porque nós vamos trabalhar aqui uma coisa que é um diferencial para quem faz consultoria na área de finanças, que é orientar o empresário na formação estratégica do preço de vendas. Para você fazer um preço de vendas, o único recurso não é os atributos de custos, não é só a estrutura de custos. Muitos empresários caem nesse engano de fazerem a sua formação de preço com base exclusivamente na estrutura de custos do produto. E muitas vezes não é. Você pode usar uma estratégia de diferenciação ou de escala. Você vai aprender aqui que a escala de produção, ela reduz o custo marginal do produto. Vamos entender também o que é custo marginal. Para você saber que o custo marginal de produção de cada unidade, ele reduz à medida que se aumenta a escala de produção. Tudo isso a gente vai ver aqui. Mas parte, claro, desses conceitos mais simples que a gente está vendo aqui nos primeiros vídeos da série e eu te recomendo assistir todos eles para poder sair daqui realmente preparado para chegar em uma empresa, especialmente se for uma pequena ou média empresa, você chegar lá e conseguir fazer uma consultoria financeira, diagnosticando o ponto de equilíbrio, diagnosticando quais são as deficiências do ponto de vista dos controles financeiros e dando uma orientação ao empresário sobre como ele deve fazer o seu melhor preço de vendas. Esse é o objetivo da série, espero que você me acompanhe até o final. E esse é o vídeo de hoje, onde a gente vai finalmente explicar como que se faz aqui para calcular o ponto de equilíbrio em uma empresa que tem muitos itens. Primeira coisa que você tem que ter em mente, nós vamos ter que trabalhar com percentual. Não dá para fazer item por item, ponto de equilíbrio com base em cada um dos itens, como a gente fez no vídeo da aula passada. Então até 50 itens é possível fazer, porque você pega os três primeiros, o carro-chefe, calcula aqueles três e atribui o restante do custo fixo para os outros itens que não têm a mesma importância no faturamento quanto aquele carro-chefe, aqueles itens principais. Então é muito fácil de se fazer para uma empresa que tem até 50 itens. A coisa começa a complicar quando a empresa tem 150 itens, 200 itens e aí vai complicando cada vez mais a medida que o número de itens aumenta. Até você chegar em uma situação de 20 mil itens e aí é difícil demais de calcular o ponto de equilíbrio na situação dessa. Então como é que a gente faz? A gente vai trabalhar com faturamento, com base no faturamento. E aí o recurso que a gente vai utilizar para encontrar qual é o faturamento de equilíbrio, lá a gente estava trabalhando com a quantidade, a gente encontrava a quantidade de equilíbrio. Aqui nós vamos encontrar o faturamento de equilíbrio. E para calcular o faturamento de equilíbrio, a gente tem que usar como base, como recurso para calcular esse faturamento, a margem média de contribuição. Só que nesse caso nós vamos trabalhar com ela em percentual e transformá-la em valor absoluto. Como é que a gente faz isso na prática? Eu vou te explicar agora. O que é que eu separei aqui? Eu separei três itens, o item A, o item B e o item C, que eu faço por amostragem. Eu pego lá na empresa e, olha, combinado lá com o empresário, para fazer uma amostra. Pode ser de três itens, aqui eu estou dando três para efeito didático. Podem ser mais, pode pegar até dez itens ou o número de itens que você achar que vale a pena fazer. Mas tenta pegar aqueles itens que têm mais representatividade no faturamento da empresa. Então você vai pegar todos aqueles itens lá, vai fazer essa tabelinha aqui. Eu coloquei três aqui só para efeito didático. Digamos que esses sejam os três itens que mais vendem lá naquela empresa. E aí eu pego aqui, qual foi o preço de, qual foi o custo do produto A? Aqui tem cinco reais, tá? E ele está vendendo esse produto A por oito reais. Isso significa que eu tenho uma margem de contribuição percentual de 60%. Como é que eu encontro isso? Como é que eu faço essa conta? Eu pego o preço menos o custo e divido pelo custo multiplicando por 100. Com calma. Eu pego o preço menos o custo, divido pelo custo multiplicando por 100. Isso é a maneira mais simples de você encontrar a diferença percentual. Então seria oito menos cinco, três. Três dividido por cinco vezes cem dá 60, ok? Que em termos absolutos ele é 0,60. É com esse valor absoluto que a gente vai trabalhar, ok? Então eu faço a mesma coisa com esses outros aqui. Eu compro o produto B por quatro, vendo por sete, tem uma margem de contribuição percentual de 75%. Se você quiser fazer na sua calculadora, faz aí, ó. Pega quatro reais mais 75%, você vai ver que vai dar sete reais. O mesmo vale pra cá, tá? Se você pegar cinco reais mais 60%, ele vai dar um preço de oito reais, tá? Então eu só fiz a conta de trás pra frente pra poder encontrar aqui a margem de contribuição percentual. O mesmo aqui no C, eu compro por três, vendo por cinco, a minha margem de contribuição é de 66% aproximadamente. Em valores absolutos eu tenho 0,60, 0,75, 0,76. E agora que a mágica acontece. Como é que eu faço aqui, então, pra calcular o meu ponto de equilíbrio? Eu pego aqui a margem média. Isso aqui é a margem média de contribuição de todos os meus itens, ou pelo menos dos itens de carro-chefe. E eu vou te dar uma dica. Se a empresa que você tá atendendo, ela tem lá um sistema ERP, que consegue te dar essa margem média com base em todos os itens do portfólio, beleza, você não vai fazer na mão, você vai fazer lá pelo ERP. Você pede a média da margem de contribuição de todos os itens. Se isso não tem, se ele não te oferece, se ele não tem lá um recurso que te ofereça isso pra você fazer com todos os itens, você faz desse jeito com os carros-chefe. Na hora que eu pego aqui, que eu já sei qual é a minha margem média, como é que eu fiz essa conta? Eu somei essa margem com essa, com essa, e dividi por 3. Então agora, com essa informação, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu faturamento de equilíbrio. É isso que eu vou encontrar, o meu faturamento de equilíbrio. E ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao meu custo fixo dividido por essa margem de contribuição. Então, imaginando que o nosso custo fixo seja de 50 mil, como a gente já vinha trabalhando, né? 50 mil reais, dividido por 0,67. Isso aqui vai me dar um faturamento de equilíbrio da ordem de... Vamos fazer aqui essa conta. 50 mil, dividido por 0,67. Vai me dar um faturamento de... 74 mil, 626 reais e 86 centavos. Esse é o faturamento que eu preciso ter para poder pagar um custo fixo de 50 mil reais. Tomando como base, é claro, um custo fixo de 50 mil reais. Então, quando eu tenho muitos itens para trabalhar numa empresa, que quando a empresa tem muitos itens e é impossível calcular o ponto de equilíbrio item por item, o recurso mais assertivo para se fazer esse cálculo, numa situação dessa, é o faturamento de equilíbrio. Eu vou encontrar quanto eu tenho que faturar. Aqui, se eu faturar isso, não interessa com quais itens eu venha fazer este faturamento. O fato é que quando eu faturar esse valor, o conjunto de itens que eu tenho, é de se supor, é razoável aceitar que eu vou alcançar aí o meu ponto de equilíbrio. Eu vou conseguir sim pagar os meus custos de 50 mil reais, porque daqui eu vou subtrair meus custos variáveis, que são aqueles custos referentes às compras que eu fiz, e o que sobrar será suficiente para pagar os 50 mil reais de custo fixo. Então, se ficou um pouco confuso para você aí essa aula, eu te recomendo assistir novamente, aprofundar um pouquinho mais dos seus estudos aí, talvez pesquisando algum artigo na internet e tentar esclarecer, porque quanto mais clareza você tiver, quanto melhor for o seu entendimento a respeito desses conceitos, melhor vai ser a sua fluência na hora de conversar com o empresário nesses termos. e transmitir para ele credibilidade e, claro, gerar para ele informações que sejam úteis para a tomada de decisão. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.